Qual que é isso? Segura aqui. Tá filmando aí também? Agora deixa a gente ver aqui. Tá filmando lá? Isso, filma aí. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui diretamente da cidade das flores, Garanhuns. E aqui ao nosso lado nós temos a honra de estar com o prefeito Isaías Regis, que tem toda a nossa admiração, nosso respeito. Se tornou uma figura, um ícone aí da luta dessa causa contra a peça, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. E temos notícias boas, né, senhor prefeito? Só antes aqui do prefeito, eu quero só já agradecer, prefeito, porque nós passamos a manhã em consagração. Viemos assim, chegamos agora. Acabamos de chegar aqui em Garanhuns, fomos muito bem recebidos. Pisamos aqui e em poucos instantes já chegou uma boa notícia. que o nosso prefeito vai ser aqui. Olha, nós acabamos de receber online do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu ainda não li, mas já vi o deferimento. Deferindo contra, eliminado, desembargador sábio, que tinha dado em favor da peça. Então a peça não vai acontecer pelo Estado. O Estado de Pernambuco está proibido de fazer a peça hoje e amanhã. Então a peça foi extinta aqui de Garanhuns, porque o festival de inverno se termina amanhã. É uma luta grande, uma luta muito grande que nós tivemos. Mas eu quero dizer à sociedade de Garanhuns, à sociedade pernambucana, que o nosso papel nós assumimos desde o primeiro momento, assim que amanheceu o dia, que nós soubemos da peça, nós já fomos para a rádio dizer, falar com o secretário de Cultura, dizer que não permitimos. E eu desafiei até a própria Justiça dizendo que no centro cultural ele não ia se apresentar como estava pronto o centro cultural para não se apresentar. Então o espaço nosso não foi colocado na Justiça exigindo. Então nós não tivemos nenhuma ação contra nós. A ação foi contra o Estado de Pernambuco, que irresponsavelmente, sem discutir com a sociedade de Garanhuns, colocou uma coisa e outras coisas mais, que não deveria ter colocado no evento da qualidade do festival de inverno, que é cultura pura, a cultura pernambucana, brasileira e nordestina. Não culturas de cultuação que não existem no nosso meio ainda. Muito bem, é isso aí. Então a gente está muito feliz, muito agradecido a Deus. Hoje pela manhã na nossa rádio, a Rádio Novas de Paz, nós estivemos falando sobre esse assunto, parabenizando sempre a sua atitude, sua coragem, porque muitos não têm medo de se pronunciar. Muitos ficam omissos a esses assuntos. Mas eu louvo a Deus que você se pronunciou. E evangélicos, católicos, muitas pessoas se uniram nessa mesma causa. Isso foi muito bonito, não foi, senhor? Foi lindo. A causa foi bonita. Nós conseguimos não a vitória, nós conseguimos a vitória de Deus. Foi a nossa vitória. Porque em nenhum momento nós fizemos vitória para nós. Nós fizemos a vitória de Deus. Do respeito. Do respeito a um homem que ninguém, ninguém pode nem falar mal dele. Ninguém. 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 Então Deus é o nosso maior ser. Não adianta querer transformar Deus em outras coisas que não vão conseguir. Nem o demônio conseguiu transformá-lo em garantia. Eita, Jesus. Olha aí, você que está chegando agora. A peça em Garanhuns não será apresentada com recurso público. Aqui ao nosso lado, o prefeito Isaías Reis nos dando a honra dessa entrevista. A gente vai colocar a decisão aí na página para você ver. Foi uma honra. Agora, saiu agora. Agora, agora. Primeira mão. Louvamos a Deus e o repito foi chegarmos aqui com os abraçados. Ainda estamos conhecendo as pessoas. Mas louvado seja Deus por isso. Porque você orou e Deus agiu. E outra coisa. O governador de Pernambuco que quis tirar a culpa dele, ele tem toda a responsabilidade. Porque ele afundava e pertence ao óculos. Eu sou prefeito de Garanhuns. Secretário meu, a determinação é minha. Não é de secretário meu, não é minha. Então, quem não sabe gerir uma gestão, fazer uma gestão comandando, o governo de Pernambuco perdeu com essa. Muito bem. É bom prefeitar. Nome aos bois. Gostei. Uma salva de fomas aí. É. Agora... Pega aí e vai falando. Glória a Deus! Gente, olha aqui o povo aplaudindo. Aí. Agora sim. É. É. Gente, é uma emoção grande estar aqui em Garanhuns. Nós passamos amanhã em consagração por essa causa. Você que nos acompanhou, sentiu aí o clima. Glória a Deus. Né? Não é, Clarice? Eu fico emocionado porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, igreja. O nosso Deus é soberano. Ele faz como Ele quer. E olha... Não é reis. Deus não se deixa escarnecer. E essa peça foi reintegrada à grade do Festival de Inverno de Garanhuns. Mas chega aqui o nosso prefeito, esse prefeito da cidade de Garanhuns, pra dizer pra gente de primeira mão, que já saiu. Não é como é que dizem isso? A decisão. A decisão. O desembargador, ele chegou pra reintegrar, meu nome é Silvio ou alguma coisa, pra reintegrar, reincluir essa peça. E nós hoje de manhã, passamos a manhã em consagração, em oração, e dizemos a Deus, Deus, isso é um absurdo. Deus, se levanta e faça algo pela tua causa. Que essa causa é de Deus. O desembargador que deferiu o pedido aqui da Ordem dos Pastores Evangélicos de Garanhuns, o nome dele. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Roberto da Silva Maia. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o desembargador. Relator Roberto da Silva Maia, que louvado seja Deus. Nós saímos com a roupa do corpo e chegamos aqui. Viemos no caminho adorando ao Senhor. Quando chegou a decisão, parece que a gente não acreditava. A gente ficou sem acreditar, mas já sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Agora nós estamos na Casa das Artes. Casa das Artes, aqui em Garanhuns. Mostra o povo aí, Clarissa. Mostra aí o ambiente. Dá um chauzinho aí para... Casa das Artes. Casa das Artes de Garanhuns. Notícia em primeira mão. É, é muito chique a gente estar aqui dando notícia em primeira mão. Gente, fomos muito bem recebidos aqui. Um povo amável, um povo conservador, um povo que ama a família. E que não aceita esse que ama a Deus, a Jesus. E que não aceita essas coisas aqui na nossa cidade. Agora, irmã, Clarissa, aqui vai um recado. Um recado que eu entendo ser um recado de Deus. Você aí, do outro lado, fica dizendo que política é coisa do diabo. É coisa do diabo porque está acontecendo essas coisas. Porque nós entregamos a política ao diabo. É isso aí, gente. Aí, o diabo faz esse tipo de coisa. Por muito tempo, a igreja esteve omissa, esteve calada. E dizendo que política é coisa do diabo, política é coisa do diabo. Mas olha aí, mostrando que não é. Que a gente pode usar a política para a glória de Deus. Então, gente, a emoção é grande aqui. Lene, um beijo. Ana Maria Firmino, um beijo. Irmã Líbia, um beijo. Obrigada a você que orou conosco por essa causa. A causa do Senhor. Gente, para você que chegou agora. Estamos em Garanhão. E se você pegou de agora. Daqui a pouco a gente vai encerrar a live. E você volta para assistir a live completa. Mas faz uma retrospectiva aí. Vou falar sim. O prefeito Isaías Regis esteve conosco agora. Nós conseguimos alguns minutos com ele para nos dar uma entrevista. Amanhã estaremos colocando na Rádio Nova de Paz. Para você ouvir as palavras dele. Não é só eu que não vou poder falar. Mas ele, você vai ouvir. O que ele disse aqui, né? Nos contando o que aconteceu. Muito bem. Então, você que está aí do outro lado. Que compartilhou os nossos vídeos. Você que... Você que... Cancelou, Cristiane. A decisão hoje não vai ser. Foi confirmada aqui pelo prefeito. Ele recebeu a liminar. Nem hoje nem amanhã. Hoje não será apresentada. Ele, se ele quiser, vai para um hotel. Aí ele fala o que eles quiserem lá. Pagam o lugar com o dinheiro dele. Aí ele fala o que quiser. Cada um faz o que quiser. Agora com o dinheiro público. E impulsionado pelo desgoverno. O governo, né? E é bom que o prefeito deu nome aos bois. Chama a Carla lá. A Carla Patrícia. Deu nome aos bois. Aí nós não aceitamos. Não aceitamos. Se quiser, vai ficar em quatro paredes. Quatro paredes você fala o que você quiser. Com o dinheiro que eles levantaram lá. Ainda que é um absurdo. E eu quero aqui, Clarice. Desculpa, só interromper. Porque Salvador não permitiu essa... Três pontos. Dois pontos. Salvador não permitiu isso. Louvado seja Deus. Tem muita gente de Salvador aí. Bahia nos ouvindo. Ou melhor, nos assistindo. Que escuta a Rádio Nova de Paz. Parabéns. Salvador não permitiu esse tipo de coisa. E eles têm esse costume. Pernambuco também. Sai de cidade em cidade. Arrecadando dinheiro. Cadê a Carla? Vamos deixar ela falar. Aí os juízes vão proibindo. Cadê? O que aconteceu? Vai falando. Gente, eita. A assessora que deu o primeiro ano. Ah, sim. Gente, olha. Então a peça aqui não vai ser apresentada, tá bom? A gente tá muito feliz aqui. Estamos em Garanhuns. Viemos aqui, ó. Todo em casaco. Tá um frio. Um frio enorme aqui em Garanhuns. E a gente veio aqui. A gente passou amanhã orando. Falando com Deus. É importante frisar isso. Eu me reuni com a minha equipe em defesa da família ali. Uma partezinha. Irmã Keila. Irmão Roberto. Vieram acompanhando a gente. E mais. Pastor Gustavo. Pastor Jamerson. Pastor Francisco Tessi. O meu pai. Nos reunimos aqui pra pedir a Deus uma intervenção. Não é isso? Porque... Achou? Não. Porque todo mundo sabe que essa peça. Jesus, Rainha do Céu. É um verdadeiro escarne. Uma verdadeira zombaria. Você viu aí o... Como é o nome dele? O dele, ele não diz o nome. Ele se apresenta como a Renata Carvalho. Oremos por ele. Não é que é um rapaz... Ele se apresenta como a Renata Carvalho. Ele se apresenta como a Renata Carvalho. Tu pode falar? Por quê? Quem fala aqui. Tem que falar. Olha, essa moça aqui nos ajudou muito. A Jaqueline é assessora do prefeito Isaías Regis. Jaqueline, muito obrigada pela força que você nos deu de conseguir um tempinho pra o prefeito nos receber. E a gente tá aqui com o coração querendo sair fora da boca. Porque é uma conquista grande, não é, Jaqueline? A Deus seja louvada. Amém. A Jaqueline é evangélica, presbiteriana e sempre lutando por essa causa. Qual o teu sentimento agora, Jaqueline? Ah, eu acho que é como eu digo, a justiça que nunca falha, que nunca... é a justiça divina, né? Então, acho que cada um presta conta desses atos e que a justiça de Deus seja feita. A gente fica feliz. Ah, é isso. Jaqueline, muito obrigada, viu? Deus lhe abençoe. Estamos juntas. Então é isso, pessoal. Essa que você acabou de ouvir é assessora do prefeito aqui que nos deu a maior força pra entrar em contato com ele. A partir do momento que esse vídeo teve uma repercussão, o primeiro vídeo, né, Clarice? Sim, que eu gravei com você no carro. Exatamente. A gente sempre junto, né, meu amor? E a partir desse momento, as pessoas daqui começaram a entrar em contato conosco e a gente foi estreitando. Eles não sabiam que a gente vinha aqui, que a gente vinha pra aqui. Eles não sabiam, a gente chegou, a gente tava pertinho da cidade, mas mandou um WhatsApp aqui pra assessora e de pronto encontramos aqui o prefeito. pra conversar. Foi um ato de fé. A Igreja do Senhor orou e nós estamos contando vitórias. Vitórias e vitórias. Muito bem. Então, hoje de manhã, nós já acordamos com a notícia, né, que essa peça já estava reintegrada à grade do Festival de Inverno de Garanhuns. Isso muito, isso abalou de certa forma, né, mas nós fizemos a melhor coisa que um crente pode fazer, né, quando ele não pode fazer mais nada, ele pode orar. E nós oramos. Nós ficamos ali em jejum, né, a manhã inteira e viemos pra cá, né, viemos pra cá saber as notícias, as informações. E Clarissa, não tem o que fazer aqui, mas nós, Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, que deve estar nos assistindo agora, pastor Técio, se eu estiver assistindo aqui, dá um... Te amo, painho. Colocou no coração do pastor Técio e nós não tínhamos nenhum recurso pra chegar aqui, assim, se refere a alguma decisão da justiça, que só a justiça poderia fazer alguma coisa, mas a gente vai chegar lá, assim a gente conversou e vai orar. Um ato de fé, um ato profético, é o que a gente pode fazer. Então, é o que a gente pode fazer. E aqui nós chegamos pra glória de Deus, aqui nós estamos pra glória de Deus. Qual foi o resultado? O Paulo Tiago tá perguntando. Tem novas pessoas que chegaram, então vamos lá de novo. Vamos lá, eu quero mostrar aí a decisão do desembargador, uma decisão contrapondo a primeira decisão do desembargador Silvio, o senhor Silvio, que autorizava e mandava de pronto a peça ser reincluída na grade programação aqui de Garanhuz. Agora, é interessante perceber, e a gente precisa, irmã Clarice, levar o povo de Deus que está nos assistindo ao conhecimento dos fatos. Hoje, aqui, eles estão comemorando, no Festival de Inverno, o tema Viva a Liberdade. Eu quero saber que liberdade é essa, que viola, que é uma violência expressa à nossa família, aos nossos valores. O recado foi dado, o recado foi dado, porque eles não estavam mexendo com a nossa fé, eles estão mexendo com a nossa vida. Será que você pode dar um glória a Deus, você que tá aí do outro lado? Por quê? Glória a Deus. A nossa fé e a nossa vida se confundem. A nossa fé e a nossa vida nos confundem. O diabo, já que estamos falando aqui, para a maioria das pessoas que entendem isso, o diabo, ele quer acabar com a sua vida, mas antes de acabar com a sua vida, ele vai acabar com a sua fé, ele vai tentar acabar com a sua fé. E atentaram contra a nossa fé, isto é, contra a nossa vida. Amém. Olha que coisa linda, Pastor Júnior. Maria de Jesus disse assim, nós fomos no monte e oramos, e eu tô apresentando a Deus para que ele entrasse na causa. A gente vê, né? A gente falou que nós passamos amanhã se consagrando hoje, mas tem um exército aí, minha gente. Como eu falei naquele vídeo, tem um exército de homens e mulheres que temem a Deus, que amam a Deus, que não aceitam, que não aceitam esse escárnio ser apresentado com dinheiro público, tem um exército orando. A Maria Jesus tá confirmando aí, né? Muita gente orando, porque isso é uma questão de fé. Gente, eu tô aqui em Garanhuns, a gente saiu de Recife. A gente saiu assim, com o coração na mão. Dá aqui a decisão, dá pra ver, não? Dá pra... Dá pra... Dá pra... Olha aí a decisão. A gente vai postar a decisão na íntegra. Lá embaixo tá o nome do desembargador abençoado. É. A gente não dá pra ver, não. Perdeu, meu filho, perdeu. É a Roberta Silva Maia. O céu venceu mais uma vez, né? Nós sabemos que o mundo já é no maligno, mas o que a gente pode fazer aqui como igreja na terra, a gente faz. Então, louvamos a Deus por mais uma vitória, que é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Vitória é grande, né? Então, que Deus abençoe a cidade de Garanhuns, cidade linda, cidade das flores, cidade onde Jesus reina, cidade onde a grande maioria luta pelos valores, pelos princípios cristãos, pela família, pela fé. E vai compartilhando. Você que tá aí nos assistindo, antes de você dar seu comentário, do lado aí tem que compartilhar. Vai compartilhando, multiplicando, multiplicando, e multiplicando, e multiplicando. Gil, a gente tá em Garanhuns, Gil. Beijo, beijo. Irmão Bento Sobrinho, parabéns pela luta. Irmã Cristiane, beijo pra você. Irmão Silene, olha aí, todo mundo ligado conosco. Então, gente, mais alguma observação? Pastor Júnior Moura. Não, não, irmã Patriciana. Amém. E os irmãos, continuem orando, apresentando as nossas vidas ao Senhor, sabendo que a nossa fé é a nossa vida, aposta o Paulo, ele já deixou bem claro que o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, que o Senhor nos ajude a acrescentar a nossa fé, para que nós cumpramos com alegria o ministério que nos foi dado. Gente, só mais um recado, porque esses vídeos, eles circulam a nível nacional. Então, um recado pra você, de outras cidades, de diversos estados do nosso Brasil, não aceita esse negócio aí na tua cidade, tá bom? Não aceita, fica ligada aí, porque é um meio de vida desse grupinho aí, nós pegamos aqui as informações, é porque ela já foi. Mas eu estava aqui com a presidente da Câmara, a Carla Patrícia, a vereadora, e ela estava nos contando, né, que eles saem fazendo isso. A atriz da Patoa, sei lá. Ele sai rodando nas cidades e sai tentando fazer com recurso público, aí não consegue, aí levanta a vaquinha, aqui em Pernambuco ele conseguiu arrecadar 10 mil reais, então aqui ele conseguiu, aí daqui a pouco já vai tentar em outra cidade, em outra cidade. Então, olha, você de outras cidades, não compactue com isso, grite bem alto, se levante, procure os representantes do povo, procure aí quem tiver mídia, rádio, TV, faça alguma coisa, não fique calado, não aceite, porque como aconteceu em Salvador, aconteceu aqui em Pernambuco, não vai ser apresentada, vai acontecer aí na sua cidade em nome de Jesus, tá bom? O Brasil é de Jesus, 80% ou mais de 80% da população brasileira é cristã, pra glória de Deus, e no nosso país não pode ter essas coisas, tá bom? Um grande abraço, foi muito bom. E vamos trazer mais informações, né, Renata? Sim, sim. Vamos passar essa noite aqui, possivelmente a gente vai passar a noite aqui, vai ficar aqui. Eu quero tirar uma foto lá no relógio, relógio lá no centro. Gente, beijo, obrigada, desculpa não ter mandado um alô pra todo mundo, muita gente aí, deixa eu mandar uns alôs aqui pra finalizar, né, muita gente chegando. Jonas Silva, de Limoeiro, Deus abençoe Jonas. Janaína dos Santos, a igreja tem que sempre estar unida, orando em um propósito. A igreja não só evangélica, mas olha, os católicos também e pessoas de diversas denominações, diversas religiões apoiaram essa causa, Janaína. Glória a Deus por isso, que nos unimos, né? Quando falamos de família, quando falamos de fé, nos unimos no mesmo propósito. Silvia Melo tá dizendo, vocês me representam? Amém, minha amada. Beijo pra você, Silvia. Então, já me despeço de você, né, desde meio-dia, nós almoçamos, estamos sem comer até agora, mas agora bateu uma fome, eu estou juro, vamos comer, né, e comemorar. Um beijo pra todos, a vitória é nossa, em nome de Jesus, e mais uma vez, o gigante caiu, somos Davizinhos, fica na paz.